O governo praticamente já encerrou a fase de terraplenagem, que é a preparação do local onde vai ser erguida a fábrica da Fiat aqui em Goiânia. No município, agora, a expectativa é pela movimentação econômica e também pela abertura de postos de trabalho que vão ser gerados pelo empreendimento. Só na fase de construção serão abertos 7 mil empregos. Na fase de operação, quando a fábrica começar a funcionar, serão abertos mais 4 mil e 500 empregos diretos. O senhor quer trabalhar em obra de construção de casa e apartamento? É. O senhor já tem experiência nessa área, né? É, mais ou menos. O senhor acha que aqui em Goiânia vai mudar com a chegada desse? Com certeza. O senhor já começou a sentir isso ou o quê? Já está sentindo. Todo mundo já está sentindo isso, tem que estar melhorando. Está todo mundo correndo atrás de alguma coisa? Todo mundo correndo atrás. Eu via trabalhando sempre em usina de açúcar, mas estou vendo que não dá futuro não. Trabalhando só 6 mil, a pessoa estava só uma peria de boagem. Quando chega, quando termina a boagem, aí sai tudinho. A maioria. E agora, pegando um emprego desse aí, é o ano inteiro? É, o ano inteiro. Com certeza é melhor, né? Você está se preparando para, caso queira, trabalhar individualmente, construir a nossa própria empresa. Aí a gente não está focando só na FIT, a gente está focando em tudo, assim. Daqui você pode sair tanto para trabalhar na empresa como para ser empresário, o teu próprio negócio. Isso, para trabalhar para nós mesmo. Você está pensando em optar por quê? Em ser empresária ou trabalhar para alguém? A princípio, a gente está pensando em ir para as indústrias. A princípio, né? Eu acho que depois, desenvolvendo bem a nossa atividade, a gente pode até construir nossa própria empresa, né? No centro de Goiânia, as coisas já começam a mudar. A gente percebe a movimentação mais intensa, os lojistas falam também, falta até lugar para estacionar. E o perfil do comércio também está mudando. Antes você via, basicamente, imóveis para residência, pequeno comércio, agora você tem uma maior oferta de serviços financeiros, tem outro tipo de produto também, tem até imóveis para escritórios. Como foi que o senhor chegou ao ramo de venda de imóveis de escritório? Olha, de acordo com a perspectiva dessas indústrias que estão chegando, a procura por móveis de escritório fez com que eu resolvesse migrar para esse ramo. Trabalhávamos com bicicletas, mas diante da demanda, da procura do pessoal por esse equipamento de escritório, resolvemos mudar para esse ramo, porque na cidade ninguém tinha, ninguém trabalhava com esse ramo, mas resolvemos montar móveis para escritório, para computação. E como é que foi? Antigamente o senhor sujava a mão de graxa, agora... Antigamente a gente sujava a mão de graxa, agora a gente suja mais. Agora, graças a Deus, melhorou mil por cento. Qual é a expectativa do município em torno das obras da Fiat, do início, né? Nós estamos aguardando o anúncio oficial da montadora, acreditamos que esse anúncio pode acontecer durante essa semana, já que alguns diretores da Fiat estarão aqui em Pernambuco. Então a nossa expectativa é grande. A população do Goiânia tem se preparado para esse desenvolvimento, tem se preparado para esse início da construção. Estamos capacitando, em parceria com o governo do estado de Pernambuco, com o SEMAI, trabalhadores para a construção civil. A expectativa é muito grande. A população, de fato, quer participar desse desenvolvimento, até porque, segundo a Fiat anunciou, grande parte dessa população que será aproveitada na construção civil da fábrica será capacitada durante a obra e poderá vir a ser aproveitada na produção da fábrica posteriormente. Pernambuco, né? E aí Obrigado.